As gerações mais jovens precisam de ter condições que lhes permitam encarar com confiança e com horizonte o futuro. Não é verdade? E o crédito público e o crescimento sustentado são fundamentais para ter essas perspetivas, para ter esse tipo de horizonte. Na história de Fausto, como talvez se recordem, o protagonista faz um negócio com o diabo em que troca uma série de vantagens terrenas pela sua alma. E o Tomás Opadu Asquiopa disse, para comunicar com a sua audiência, que, naquele caso, o preço, que era terrível, era a alma do Fausto, era pago mais tarde. E é precisamente esse o problema que o sistema político enfrenta quando é confrontado com a necessidade da disciplina orçamental. É muito fácil fazer despesa num determinado ano, é muito fácil diminuir receita num determinado ano, mas o resultado é um déficit que se traduz na acumulação de dívida que tem de ser paga mais tarde. A teoria económica, quer a evidência empírica, sugerem ou mostram que a acumulação de dívida pública acima de determinados níveis é nociva para o crescimento económico sustentável. Aplausos 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 Obrigado.